Nós voltamos a conversar com a senadora Marisa Serrano, vice-presidente nacional do PSTB. Senadora, nós falávamos há pouco das alianças do PSTB com outros partidos para dar sustentação à candidatura Serra. Desse esse arco de alianças vai sair o vice de Serra. A senhora é candidata a vice de Serra? Não. É claro que... Seu nome está sendo muito lembrado. É, mas sou uma senadora, sou da cúpula do PSTB, sou mulher, então as pessoas às vezes acham que essas qualidades só bastam para que seja uma vice. É claro que a história também pesa... Só tem muitas outras qualidades, né, senadora? É claro, o trabalho e a vida da gente pesam também. Mas também, nessa composição, é importante uma pessoa que possa unir partidos, trazer outros partidos. E eu sou do mesmo partido do Serra, por exemplo, esse já é um óbice. E depois eu venho de um estado que é maravilhoso, lindíssimo, que é Mato Grosso do Sul, mas é um estado que tem poucos eleitores. Numericamente falando. O peso eleitoral é pequeno, em termos numéricos, nessa questão. Então, eu acredito que tudo isso vai ser contornado. Mas é uma alegria ouvir o meu nome sendo colocado. Mas lá na frente, se a Furila e ele tiver que ser assim, olha, se ela topa o desafio? Ah, topo. Ah, muito bem. Não tem problema. Por bem, senadora. No que diz respeito a alianças, voltando à questão dos democratas, um partido em processo de encolhimento que a gente tem assistido nos últimos meses. E ainda vivendo uma crise grave em função das circunstâncias que envolveram o ex-governador Arruda. Os democratas hoje são um aliado importante para o PSDB? Por exemplo, eles poderiam fornecer um vice para a chapa sem comprometer a imagem do candidato? Os democratas são aliados, aliás, estão juntos nessa caminhada com pessoas excelentes, de excelente caráter. É claro, evidente que as questões que pontualmente acontecem nos democratas podem acontecer em qualquer partido. Mas o partido em si é constituído de pessoas extremamente comprometidas com o país. E para nós, essa caminhada juntos tem sido muito satisfatória. É claro, evidente que a questão do vice vai ser colocada mais adiante. Esse mês de abril vai ser o mês em que nós vamos discutir as questões de organização partidária, de começar a caminhar. E aí, então, vai ser o tempo de discutir a vice. Eu acredito que isso só vai ser discutido a partir de maio. Antes disso, não se fala em vice nas nossas conversas. Isso está deixado para o segundo plano, vai ser visto a partir do mês que vem. No começo, agora, é nós nos estruturarmos. Essa é a primeira fase do nosso projeto. E é claro que os democratas poderão estar junto conosco, mesmo na chapa majoritária, se isso chegar a funilar para essa questão. Senadora, a gente tem assistido já os discursos pré-eleitorais muito fortes, né? A ex-ministra Dilma Rousseff, recentemente, num encontro com o PR, foi muito firme, muito dura até no tratamento da oposição. Diz que os oposicionistas eram lobo em pele de cordeiro, que assim que aparecesse a patinha, o povo ia logo perceber. Se referindo, principalmente, ao fato de que, eventualmente, os adversários vão... Não afirmam isso agora, mas lá na frente vão, eventualmente, desfazer alguns projetos do presidente Lula, provocando retrocesso aí no que o presidente Lula tem alcançado. Por exemplo, ela disse que eles vão acabar com o PAC. E aí se refere a uma entrevista do presidente Sérgio Guerra, a uma revista de grande circulação, em que ele, efetivamente, criticou o PAC, dando a entender que um governo tucano mudaria o rumo das coisas. O que a senhora acha dessa estratégia, desse tom da ministra? O PSDB, uma vez no poder, vai acabar com o PAC? Claro que não, porque o PAC não existe. O PAC, como disse o presidente Lula, ele mesmo disse isso, é uma prateleira de projetos. Então, é uma prateleira de projetos. Ele disse isso no lançamento do PAC-2. O que é? Significa isso? Significa obras. As obras vão acabar? Claro que não. Obras vão continuar. E nós queremos mais obras para o país. Nós queremos mais casas, mais estradas, mais pontes, mais hidrelétricas, tudo aquilo que é necessário para que o país avance. Ou alguém pensa que algum presidente da república vai ficar estagnado no país, não vai fazer obra nenhuma no país? Claro que não. As obras vão continuar. Agora, não precisa ter o nome de PAC. O que significa? É uma sigla apenas. Porque as obras que interessam ao país vão ser feitas, vão ser continuadas. Nenhuma obra de interesse do país vai paralisar. E isso eu posso garantir, conhecendo Serra como eu conheço, certeza absoluta. Que ele vai fazer aquilo que vai ser melhor para o país, continuar as obras e fazer mais. É só ver São Paulo. Quem imagina? Tudo que ele fez de obras em São Paulo, ele não vai fazer mais pelo país? Claro que vai. Então, isso é valela dizer que vai acabar com o PAC. Mesma coisa estão falando do Bolsa Família. Vão acabar com os projetos sociais. Olha, se eles pegarem o governo, eles vão acabar com tudo que é projeto social. Aí, gente, nós é que começamos com isso. Foi a Bolsa Família, foi a Bolsa Escola, foi a Bolsa Alimentação, o Vale Gás, que foi o embrião dos projetos sociais. Quando o Fernando Henrique deixou o governo, a dona Ruth estava à frente dos projetos sociais, o cadastro unificado já estava pronto, dos três projetos. O Lula pegou o cadastro que já estava unificado e continuou com o que deu o Bolsa Família. Então, nós vamos acabar com algo que nós começamos? Agora, nós podemos sim agregar valor a isso. Melhorar o Bolsa Família. Acrescentar aí maior capacitação, maior força de trabalho, emancipando as pessoas, sem acabar com o Bolsa Família. Porque nós sabemos que aqueles que precisam têm que continuar comendo, têm que continuar vivendo, têm que continuar tendo a oportunidade de sair de onde está e crescer e melhorar. E se o Bolsa Família vai ser essa alavanca para fazer as pessoas crescerem, para fazer as pessoas melhorarem, nós queremos isso. Agora, queremos mais do que isso. É nosso lema. O Brasil pode mais e pode mesmo. Senadora, a gente está assistindo esse ensaio de campanha com alguns tropeços. Por exemplo, a ministra Dilma Rousseff, no afã de conquistar a simpatia do eleitor de Minas Gerais, lá onde governa o governador Aécio Neves, o governador de altíssima aprovação, e que está aí até cotado para ser vice do Serra, embora ele diga que não aceite. Muito bem, a ministra Dilma vai lá e faz reverências a símbolos mineiros, quase todos eles ligados justamente ao PSTB. Por exemplo, o ex-presidente falecido, Tancredo Neves, e mesmo o governador Aécio, o sucessor escolhido por Aécio para o governo de Minas Gerais. O que a senhora achou dessa visita da ministra Dilma lá à Minas, senadora? Incoerente e lógica. Fazer uma visita ao túmulo de Tancredo Neves, como ela disse, qualquer um pode fazer, brasileiro inteiro, eu acho que deve fazer mesmo, cultuar, como você disse, os nossos símbolos. Que não é só um símbolo mineiro, é um símbolo nacional. Chega a ser nacional, é a evidência. Mas fazê-lo agora, nessa época de eleição, e principalmente ser ela representante de um partido, que votou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral, bateu contra a vida inteira, expulsou aqueles que votaram a favor do Tancredo, isso é mais grave ainda, e ela fazer isso, isso mexer assim a algo eleitoreiro, barato, e que as pessoas não compram fácil. O mineiro pode não gostar, inclusive. Eu acho que o mineiro pode não gostar. E a outra questão que você levantou aí, essa pregação que ela fez em Minas, que eu achei incrível, do mau senso e do mau gosto, ela dizer que, pregando o voto no PT e no PSDB, dizendo que em Minas pode dar lá o presidente da República do PT e o governador do PSDB. Primeiro que eu acho que um desrespeito aos dois pré-candidatos do PT, que são ícones do partido em Minas Gerais, o Patruz Ananias e o Pimentel. Ela passa por cima deles, dizendo, não vem, que eu já estou pregando aqui uma outro tipo de dobradinha, sem vocês participarem, sem meu partido participar. Está fora o PT de Minas. Sem falar, né, Léo Costa?